Com a palavra o deputado Servinho Citrocel para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora duas e treze, falamos ao vivo aqui do plenário e passamos a transmitir a reunião ordinária da tarde desta quarta feira, que é presidida pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. Nesse momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às dez horas e sete minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Agostinho Patrus, doutor Geo Freire, Alencarga Silveira Juno, Carlos Henrique, Alencarga Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Cretão, a deputada Andréia de Jesus, os deputados. Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Sergueira, os deputados. Bernardo Mucita, Betão, Betinho, Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Enger, Carlos Pimenta, Cássio Sato Soares, Céline Citroxel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva. A deputada, delegada Sheila, os deputados. Delegada Alegrino, Durgal Andrada, Douglas Belo, doutor Paulo, Duarte Bechira, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Fran. A deputada, Leone Pinheiro e os deputados. João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier. A deputada, Laura Serrano e os deputados. Leandro Gerardo, Léo Cortella, Leonid de Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemo, Mauro Tramonte, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleito, Professor Ineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belen, Roberta Andrade, a deputada Rosângela Reis e os deputados. Sargento Rodrigo de Salles Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torre, Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Bernardo Bucinho, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la. O deputado Arlanque Seteado, não havendo rectificação a ser feita, é a ata aprovada, sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 314 de 2015, fazem uso da palavra para discutir a matéria, os deputados Bartô e Arlene Santiago. Após o que, tendo o projeto, sua discussão encerrada, a seguir é submetido a votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 314 de 2015, na forma do substitutivo número 2. Nesse passo, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno. O projeto de lei 1294 de 2015, com a emenda número 1, anunciada a discussão. Em primeiro turno do projeto de lei 12658 de 2015, faz uso da palavra para discutir a matéria, o deputado Arlene Santiago. Após o que, tem o projeto e sua discussão encerrada. Ato contínuo, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encraminha a emenda com o projeto, a comissão de administração pública para aparecer. A seguir, é submetido a discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei 5454 de 2018, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 480 de 2019. Vem à mesa e é submetido a votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Carlos Pimenta, solicitando o adiamento da discussão por cinco dias do referido projeto. Na sequência, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 632 de 2019, na forma do substitutivo nº 2º, este prejudicando o substitutivo nº 1. E em 684 de 2019, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 955 de 2019. E tendo esta sido encerrada, faz o uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Fernando Pacheco, após o que são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez. O projeto salvo emenda e a emenda nº 1, Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 955 de 2019, com a emenda nº 1. Ato contínuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1211 de 2019, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1243 de 2019. Faz uso da palavra para discutir o projeto, o deputado Oswaldo Lopes. Após o que tem a matéria, sua discussão é encerrada. Isto posto, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. O substitutivo nº 1 salvo emenda e a emenda nº 1, Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1243 de 2019, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1329 de 2019, na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Carlos Pimenta, Fernando Pacheco, Alegarda Silveira, Júnior e Betão. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando os deputados e as deputadas para a ordinária, de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata da reunião, presidente. Muito obrigado, deputado Serviço Itocel. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Douglas Melo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas que nos acompanham pela TV Assembleia, Povo Mineiro. Para a gente, é um grande orgulho estar aqui nesta tarde, primeiro para falar de uma entrega que nós fizemos nesta semana para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Deputado Arantes, foi um pedido da Divisão de Antifraudes e nós tivemos a oportunidade de entregar o primeiro laboratório da Divisão de Antifraudes aqui do Estado de Minas Gerais, um laboratório que vai combater principalmente a lavagem de dinheiro. Para você ter uma ideia, deputado Cleitinho, o senhor que é tão atuante nessa luta pela fiscalização, esse laboratório, ele consegue quebrar imediatamente grandes quadrilhas, tanto na fraude, como também essas quadrilhas que trabalham no crime da corrupção. E isso vai ser muito importante. Foram investidos ali o valor de R$ 530 mil, e esse laboratório que vai ser conduzido pela Antifraudes, do doutor Aguinello, também doutor Domciano e de todos os membros da Polícia Civil, esse laboratório vai atender os 22 milhões de mineiros, 853 municípios e, sem dúvidas, nos deixa muito felizes. Eu quero aqui, nessa oportunidade, agradecer ao deputado, presidente da nossa casa, Agostinho Patrus, pela parceria. Sem dúvidas, isso também foi possível graças a essa parceria com ele. E acredito que, dentro de um ano, quando nós tivermos o balanço da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do que esse laboratório representou na luta contra a corrupção, o governo do Estado, inclusive, ele vai poder sentir o quanto a Polícia Civil bem amparada, ela estando com uma estrutura digna, isso é importante também até para a arrecadação e também para a evasão de receitas aqui do Estado de Minas Gerais. Eu escuto algumas pessoas que acompanham a segurança pública distante, dizendo que o investimento na segurança é caro. E eu não acredito que seja um investimento caro pelo que a segurança pública traz de retorno para o cidadão de bem. E quando me foi solicitado este recurso, inclusive pelos policiais da Divisão de Antifraudes, eu não tinha noção do quanto ele era importante da forma que nos foi apresentado pelo doutor Jonas. Ele nos dizia, nesta segunda-feira, quando nós inaugurávamos este laboratório, o quanto o trabalho da Polícia Civil agora é mais rápido. Por exemplo, lá na tela, ele tinha uma demonstração, até porque aqueles que estão sendo investigados, eles não podem ter a identidade levantada, mas, elas não podem ter a identidade divulgada, mas ele pôde ali ter uma simulação de como se fosse uma investigação sobre o atentado nos Estados Unidos. E ele dizia que este laboratório, o deputado Cleitinho, ele consegue ligar todos os investigados a uma só pessoa. E nessa investigação, levaria ao Osama Bilabem. E aqui agora, em Minas Gerais, com um laboratório como esse, um Estado gigante, com mais de 22 milhões de mineiros, com muitos municípios, 853, vai ajudar muito a Polícia Civil, principalmente porque não se tem efetivo para estar em todos estes municípios, da forma que a Polícia Civil deseja. Então, eu quero aqui agradecer essa parceria com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e dizer da nossa alegria por ter destinado este recurso e já entregue este laboratório para a divisão de antifraudes, laboratório que vai identificar crimes de corrupção e também de lavagem de dinheiro. E quero falar também de um projeto de lei que nós apresentamos aqui nesta casa. Nós estamos na semana de combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Nós estamos acompanhando em todo o Brasil o quanto estes números da violência contra a criança têm nos assustado, talvez o caso do garoto Henri tenha sido mais emblemático nos últimos meses, mas todos os dias, praticamente, nós temos crimes que estão sendo divulgados pela grande imprensa, crimes contra crianças que têm nos assustado. E ao fazer os nossos estudos, contatos, inclusive com pessoas ligadas à segurança pública, nós constatamos, senhor presidente, que mesmo que haja uma boa vontade das instituições de amparar essas crianças, de defendê-las, ainda assim, o sistema para a detecção de um crime contra a criança, ele é ainda muito frágil. Até porque, no caso do garoto Henri, por exemplo, a babá avisou a mãe que esse garoto vinha sendo agredido pelo doutor Jairinho, inclusive é vereador do Rio de Janeiro. Mas a mãe não tomou providência. Então, o que poderia fazer com que a própria criança contasse para outras pessoas deste crime que ela vinha sofrendo? E isso vem acontecendo em outras casas. Às vezes, o parceiro ou a parceira não acredita que realmente aquela violência está por acontecer e essa criança fica desamparada. Foi aí que nós apresentamos, aqui nessa casa, o projeto de lei 2685, um projeto que é muito importante e que vai ao encontro da realidade que é nua e fria hoje do Brasil, da violência que essas crianças vêm sofrendo. E qual o primeiro passo desse projeto? Primeiro, fazer com que o governo do Estado, todos os anos, o que ele investir na mídia, no nosso Estado, aquilo que foi investido em publicidade, seja de divulgação para incentivar essas crianças a terem a coragem de divulgar maus-tratos. O que é que nós temos observado? Principalmente falando com educadores. Muitas crianças falam com esses educadores nas escolas que vêm sofrendo algum tipo de violência. E aí os professores, professoras, podem ali procurar o conselho tutelar, mas e quando isso não acontece, principalmente neste momento em que nós estamos passando pela pandemia, e as crianças estão em casa. Então a nossa intenção é que, com a ajuda, tanto de educadores quanto de psicólogos, pessoas que realmente entendam melhor o sentido dessas crianças, nós possamos criar ali mídias educativas, mas mídias também que incentivem essas crianças, que as ensinem a procurar por parentes próximos, ou mesmo algumas ligarem na polícia e denunciarem aquilo que elas vêm sofrendo. Essa é uma das ações preventivas que nós temos. Sempre queremos aliar esse projeto de segurança pública, de certa forma ele é, mas também de educação. Eu não vejo esse projeto caminhando com uma forma de sucesso, se não for em parceria também com a educação, porque a criança, ela tem que ser educada não somente a respeitar quem está dentro de casa, mas também a entender qual é o limite daquilo que ela vem sendo corrigida ou do que é uma agressão. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de me tornar amigo de uma delegada em Sete Lagos, doutora Estefânia, que realiza um trabalho excepcional. Ela está na delegacia de mulheres e também ali trata da violência doméstica. e ela teve uma ideia que eu vim apurando ao longo desses meses para trazer para dentro deste projeto. Ela criou ali na delegacia um ambiente para que, quando a criança fosse ser ouvida, ela não se sentisse acuada, com medo de falar dos maus tratos que ela vinha sofrendo. Foram colocadas ali pinturas, alguns brinquedos, e a criança chegava em um ambiente, se sentia tão natural, imaginava que ali era um parquinho, que, automaticamente, ela tinha tranquilidade para falar dos maus tratos que ela vinha sofrendo em casa. E esse trabalho da doutora Estefânia, lá em Sete Lagos, conseguiu trazer um resultado muito importante na violência contra essas crianças e adolescentes. E é o que nós também estamos propondo neste projeto. Mesmo sabendo das dificuldades e da estrutura dessas delegacias da Polícia Civil, mas nós queremos implementar uma forma, pelo menos a ideia, para que depois ela saia do papel. E nós, deputados, inclusive, com emendas parlamentares, podemos ajudar a pintar essas delegacias e também levar brinquedos para lá, para que, quando a criança, ela esteja ali sendo ouvida, ela se sinta num ambiente familiar e ela tenha tranquilidade também de falar dos maus tratos que ela vem sofrendo. Esse trabalho, ele é muito mais complexo do que se imagina, mas também não há mais tempo da gente continuar caminhando errado como está. Porque se a violência cresce tanto contra as nossas crianças, não é só o sistema que é falho, mas talvez também a forma de se combater a violência e prevenir. E é por isso que a nossa ideia é buscar opiniões de pessoas que entendem do assunto, colocar isso. Podemos aperfeiçoar ainda mais este projeto, mas Minas pode ser um Estado pioneiro nessa proteção à criança e ao adolescente. Queremos também que, logo que for detectado que essa criança ou adolescente vem sofrendo maus tratos, ali haja a disponibilidade de um profissional de psicologia para que tenha esse amparo e para que não tenha um trauma maior, principalmente para que, quando ele chegue à fase adulta, e às vezes se transforme também num agressor. Eu acredito que esse projeto, ele pode realmente ser muito eficaz na proteção das nossas crianças. Eu posso dizer que eu estou muito assustado com os números nesta pandemia e também o fato de muitas pessoas que estão ali ao redor daquela casa onde a criança vem sendo agredida, violentada, não saberem o que está passando, faz com que os vizinhos, muitas das vezes, não tenham também a possibilidade de denunciar. E aqueles que estão dentro de casa, às vezes já se acostumaram, anestesiaram com aquele tipo de violência e imaginam que é normal que uma criança esteja sendo agredida, violentada. E o que nós queremos com este projeto é realmente trazer à sociedade, não somente para um debate, mas para ações que realmente evitem que as nossas crianças continuem a ser abusadas, continuem a ser maltratadas dentro de casa, como nós estamos assistindo. Acredito também que esse projeto, ele pode se transformar numa extensão boa para a educação. A criança bem cuidada dentro de casa, ela representa na escola a extensão de um lar que vem cuidando da criança, dando a essa criança a educação, e os professores, na maioria das vezes, que estão tendo até que ensinar os filhos dos outros como ser um cidadão de bem, terão um espaço para levar realmente um conhecimento lúdico, algo que é importante para a formação do caráter dessa criança. Então eu quero pedir a atenção dessa casa para que esse projeto Caminho 2685, projeto de nossa autoria, para que as nossas crianças aqui do Estado de Minas Gerais tenham este amparo, tenham, sem dúvidas, um novo futuro, porque o que nós estamos acompanhando até então é o fato das nossas crianças serem assassinadas até dentro de escola, para que a sociedade entenda o quanto é importante preservar estes seres, dar realmente a atenção merecida e formar ali uma personalidade que no futuro possa contribuir com respeito, com dignidade, onde que, numa sociedade organizada, todos têm que respeitar o seu espaço. E se nós estamos deixando que nossas crianças sejam abusadas, violentadas, como vem acontecendo, infelizmente, teremos no futuro um Estado ainda mais violento, porque se a criança não se sente amparada dentro da sua própria casa, pelos seus pais, por aqueles que estão ali as agredindo, dificilmente no futuro vão querer respeitar um outro cidadão. É o que eu tenho para hoje, senhor presidente, e deixo aqui também só mais uma questão que tem me deixado muito ansioso, imagino que o deputado Cleitinho também está lá em Divinópolis, que é o projeto da Vale que está nessa casa, tomara que muito em breve os hospitais regionais, eles possam sair do papel, há uma expectativa enorme, o Hospital de Sete Lagoas é um hospital que vai atender toda a nossa macro região, e ali nós teremos a solução de um problema, onde que a assistência, principalmente neste momento, onde que precisamos de mais leitos de UTI, isso vem realmente sendo um dificultador. Deixo aqui um alerta, e é claro que não são todos, mas durante a pandemia, alguns gestores se aproveitaram sim do valor da pandemia para investir dinheiro em outro lugar, principalmente pensando em reeleição. Aquelas grandes cidades que receberam valores robustos, muitas delas tiveram problemas sim com a gestão do valor do Covid. E hoje, muito me assusta, deputado Carlos Henrique, quando eu escuto alguns personagens da política dizendo, nós precisamos de mais dinheiro para criar leito de UTI. Mas o dinheiro, inclusive no ano passado, foi muito para isso. Tinha-se o dinheiro para a construção desses leitos, e eu ouvia alguns gestores, inclusive da saúde, dizendo, ah, mas eu não vou criar leito de UTI neste momento, porque não há necessidade. Mas quando o Ministério da Saúde falava desse aumento de leito de UTI, não quer dizer que era para eles funcionarem imediatamente. Criaria-se a estrutura, deixaria ali a estrutura pronta, se houvesse a necessidade, em falta de assistência, esses leitos funcionariam. Então, é um assunto realmente que merece toda a atenção, e eu vejo isso em várias prefeituras, onde que chegou-se muito dinheiro, e esse dinheiro foi gasto com outra coisa. E quem vem sofrendo neste momento, principalmente, são os municípios de menor porte. Aqueles que não são gestão plena da saúde, que não são referência, e que têm a pactuação com cidades grandes, estão tendo que esperar na fila para que seu leito de UTI ou CTI seja liberado. E um grande absurdo, a pactuação já foi realizada há anos, esses municípios grandes receberam o dinheiro, colocaram o dinheiro em outro lugar, e hoje tem cidadão que está morrendo dentro de ambulância, porque a sua vaga é negada, sendo que isso já foi pago. É o que tenho para hoje, deixo uma boa tarde para o povo comigo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Douglas Melo, e com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Fernando Pacheco, assim que você conseguir se conectar, não poderíamos passar a palavra para a vossa excelência. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, quero lembrar que nós estamos na Semana Nacional dos Museus, uma semana dedicada à museologia. É uma ciência que, muitas vezes, não é tão compreendida como deveria. Museu é cultura, é história, mas museu não é sinônimo de coisas mortas, coisas antigas, coisas passadas. O museu é um instrumento proativo de conhecimento e de pesquisa. Há museologia, portanto, com a ciência como tantas outras, que também desenvolvem pesquisa, conhecimento e tecnologia. Faço aqui, portanto, uma saudação a todos os museólogos, a todos os museus desse país, em nome do Museu da Cachaça, o museu lá de Salinas, Minas Gerais, minha querida Salinas, mando um abraço muito especial ao seu diretor, o Marcelo, e que ali mostra que, em todos os aspectos do conhecimento, da produção e da nossa cultura, cabe o museu, cabe o conhecimento, cabe desenvolver um orgulho daquilo que é produzido e produzido adequadamente. É através desse museu que se preserva os conhecimentos e, sobretudo, leva um conhecimento adequado sobre não só a qualidade da aguardente produzida, que é um patrimônio nosso de Minas Gerais, mas também leva até um conhecimento sobre o consumo, o consumo adequado que deve ser feito. E, portanto, fica aqui a minha saudação a Salinas através do Marcelo, através do Museu da Cachaça. Fico aqui também ao prefeito Kinka, o meu abraço, nesse momento, que se comemora a Semana dos Museus. Mas vou me dedicar para o pronunciamento, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Há uma questão que tem ocupado sempre as preocupações, e seguramente as preocupações nossas aqui em Minas Gerais, que é a questão da mineração. Todos sabem que nós sofremos boas tragédias, dois crimes hediondos aqui em nosso estado em um curto espaço de tempo. Mas não foram os únicos. Outros também tiveram no passado com graves consequências ambientais e humanas. E, para a surpresa nossa, vimos no noticiário de hoje que há ainda em Brumadinho uma empresa em risco número um. Aliás, três empresas, três empresas de uma mesma empresa, a Emicom, que está sob risco e sem haver o monitoramento adequado. Hoje, portanto, uma atitude severa, urgente e, sobretudo, eficaz para combater esses abusos. Até porque nós precisamos, e aí é o outro lado do meu pronunciamento, nós precisamos desenvolver a mineração sustentável, mineração adequada. Não faço parte daqueles que acham que toda mineração é criminosa. de forma nenhuma. Não acho que toda mineração é pecaminosa, de maneira nenhuma. Aliás, nós estamos em Minas Gerais, o estado por excelência da mineração, mesmo na região dos Campos Gerais, ali no norte nós temos nós temos riquíssimos, nós temos riquíssimos, riquíssimos, reservas minerais, inclusive de mineração de ferro, sem contar em todo o vale de equitinhões, de pedras preciosas, sempre preciosas, e isso faz parte do nosso estado. E até o nosso santo aqui de Belo Horizonte, que é o santo Eustáquio, é o padre Eustáquio, o beato, quase santo, para nós, o santo Eustáquio, ele era minerador, é bom lembrar isso, que fazia uma mineração de equidade dele próprio. Ele minerava nas áreas da igreja, abençoava a mineração, abençoava os mineradores que ele autorizava ali na área da igreja e abençoava os gripeiros, aqueles que eles autorizavam ali e que, com suas bênçãos, logravam êxito também na sua tarefa. Portanto, é possível a mineração que tenha um desdobramento social, que tenha um desdobramento econômico e impulsionar o desenvolvimento, mas que, simultaneamente, defenda o meio ambiente, inclusive produzindo recursos para a recuperação das minerações feitas quando o conhecimento era precário ao respeito do meio ambiente ou a fiscalização não era adequada ou por ganância daqueles que a praticavam. Já tenho aqui, mais uma vez, defendido uma tese que muitos consideram radical, mas consideram uma tese adequada, que, num ambiente feito com o ferrífero de Minas, a mineração não podia jamais ser entregue para uma empresa quase oligopolista ou monopolista feito aval do Rio Doce, que teria o controle dessas reservas a seu bel prazer. Isso é um equívoco. esses reservas minerais aqui, ao lado daquilo que está sendo cobrado corretamente como contrapartida, como penalidade, como multa e uma série de origens desses recursos, deveria vir junto também a cassação do direito minerário para que se constituísse aí, sim, uma chamada ao mercado, o governo do Estado teria o controle de uma mineradora poderosa e tivesse uma sensibilidade social muito maior. Não falo em reestatizar a vaga, não, seria tomar de volta para o poder público aquilo que pertence ao povo, que é o direito minerário, que é o subsolo, e aqui onde há uma mistura, uma amálgama entre meio ambiente, recursos hídricos, patrimônio histórico, mata atlântica e, sobretudo, população, essa, enquanto tal diversidade de alimentos, só alguém com sensibilidade social e que priorize a sociedade, o público, é que teria condição de minerar adequadamente. Não quer dizer que em outras áreas, no norte do Estado, em outros lugares, e o Saúde do Ministério Público de Minas Gerais vai estabelecer um TAC, um Termo de Ajuste de Conduto, com a Sul-Americana Mineração, a SAM, para desenvolver o Norte de Minas, mas espero que a gente faça na sequência um TAC também na área social, e não apenas na segurança e do meio ambiente. não, devemos buscar todo o potencial da riqueza, todo esse potencial tem que ter uma contrapartida social também, social forte, para que todos esses movimentos que existem legítimos das populações tradicionais, dos vazienteiros, dos geraizeiros, dos quilombolas, todos esses têm que ser respeitados, têm que ter sua participação reconhecida nos frutos que deverão ou devia dessa mineração. Portanto, não é apenas a questão ambiental, claro que a questão hídrica é fundamental, é bem escolhido o modelo baseado na retenção das águas da empresa ali do Vacaria, a recuperação das águas, que é uma região seca e precisa de água. Portanto, a matéria-prima necessária é água para que se cobre água nova, ou seja, reservatórios novos, não se pode usar um dentro sequer da água já disponível, isso é uma ideia adequada, mas a mineração tem que ser vista de uma maneira sobretudo social, porque é um patrimônio das pessoas, da população, não existe nenhuma população, aliás, existe muito pouco, são os manifestos minerais, mas isso é uma exceção, não existe nada que não seja feito com os recursos da população, que é o direito minerário, que é o subsolo do nosso país, portanto, devemos seguir o exemplo do grande ecologista, como citei, o santo Eustáquio, que ele, a cura dele, a paz, defensor da saúde, paz, um santo moderníssimo, protegia os refugiados internacionais, a violência, uma das populações sofridas no mundo, de fazer saúde baseada nas ervas, no tratamento fitoterápicos, além do seu poder espiritual muito forte, ele era um ambientalista, um defensor do meio ambiente, defensor da mineração, esse é o exemplo que nós devemos seguir, eu faço esse pronunciamento aqui, movido por esses dois fatos, de um lado, o noticiário dando o risco número um para três empresas em Brumadinho, riscos altíssimos de haver novos crimes, novos desabamentos, novas hecatombes, mesmo que os riscos humanos sejam menores, porque as populações já foram evacuadas, mas esse risco existe e não pode ser suportado pela população, não pode se esperar dois anos sem nenhuma iniciativa daquelas e ao mesmo tempo estamos em véspera de um TAC com a empresa chinesa San Mineração. Vamos observar esses dois fatos, que esse TAC ele tem a profundidade necessária para a proteção do meio ambiente, para a proteção da segurança, da segurança e sobretudo da segurança hídrica e da sustentabilidade ambiental, mas sobretudo da fiscalização, do controle e dos resultados econômicos voltados para a sociedade e de um modo muito especial para as populações tradicionais da economia familiar e todos aqueles que estaremos atentos e proativos para que haja na sequência desse TAC a ser firmado agora no próximo dia 24, nós tenhamos também um TAC social para que os controles sejam completos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, nosso Estado é mineral, por isso temos que defender a mineração saudável, sustentável, humana e socialmente profunda e não apenas tecnicamente aprofundar o nosso solo, aprofundar nas aspirações e direitos do nosso povo. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Só para relembrar aos nobres deputados e deputadas que a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e subscrito que utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizeram o uso da palavra. Muito obrigado a todos. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando Pacheco, com a palavra. Na tua ausência, deputado Busco. Com a palavra, deputado Busco. Na tua ausência, deputado do Carvus Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores, o que me traz aqui nessa tarde é eu entendo que uma das principais vocações dessa Casa Legislativa é sempre fomentar políticas públicas visando o melhor para o povo do Estado de Minas Gerais, principalmente políticas públicas que que beneficiam quem mais precisa. E a gente fala daqueles que vivem nas periferias do Estado de Minas Gerais, daqueles que dependem efetivamente do bom andamento e da boa prestação do serviço público de qualidade. eu venho aqui nessa tarde falar sobre o crédito suplementar do Acordo da Vale. Municípios e regiões pobres do Estado demandam e precisam muito que este projeto seja avaliado e aprovado pelo conjunto de deputados e deputadas desta Casa. e isso requer uma urgência muito grande porque cada dia que passa que este projeto não é avaliado e consequentemente aprovado por esta Casa, a gente está falando de prejuízo muito grande, muito grande na vida do povo mineiro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, uma situação jamais vista na história desse Estado. Nós estamos vivenciando na ponta desemprego, fome, miséria, violência doméstica, abuso sexual de crianças e adolescentes dentro de casa, tudo isso era previsível. Nós estamos vivenciando situações de desespero no contexto de sociedade. e nós temos 11 bilhões de reais para serem aprovados nesta Casa, da compensação do Acordo da Vale. Nós estamos falando aqui da recuperação de cinco hospitais regionais. Nós estamos falando aqui de preservação de vidas. Nós estamos falando aqui da melhor assistência à população na área de saúde. Pessoas estão morrendo, continuam morrendo por falta de assistência de leitos, de UTI, de assistência de qualidade na área de saúde pública. e dentro desses hospitais, os cinco hospitais regionais, nós temos o hospital de Teófilo Ottoni, que do meu ponto de vista é a prioridade das prioridades, pelo contexto regional, socioeconômico e social, aonde ele está implementado, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. As manifestações públicas, elas já estão se organizando, as entidades organizacionais estão se organizando, as entidades organizacionais, fazendo pressão sobre esta casa, que tão bem tem feito a população nos últimos tempos. Tantas pautas positivas que esta casa tem aprovado nesse período de pandemia e nós não podemos adiar essa discussão que é a mais importante de todas que nós estamos aqui discutindo e daquelas que nós já também temos aprovado e apresentado resultados para a população mineira. Recentemente, o projeto aprovado de R$ 600, que será pago agora em agosto foi uma importante iniciativa do presidente desta casa e o conjunto de deputados e deputadas foi muito importante, relevante, mas nada se compara a nós, ao governo de Minas, aprovado e apoiado por esta casa, entregarmos os cinco hospitais regionais nesse estado. Nós estamos falando da reforma de escolas públicas, nós estamos falando de 26 cidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem, nós estamos falando aqui da construção e recuperação de unidades básicas de saúde, de estradas, nós estamos falando de infraestrutura, que é o sonho de todos os mineiros, de ver esse estado melhorando, crescendo, desenvolvendo e fazendo com que esse que não foi acidente, foi um crime, que haja a compensação devida que já está acontecendo, mas nós não podemos no contexto dessa casa carregar nas nossas costas uma responsabilidade de um adiamento, de uma decisão tão importante para esse estado, tão importante, a população está clamando, a população está reivindicando, a população está confiando na atuação destes deputados desta casa e eu venho aqui pedir encarecidamente para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária, conclamar a sensibilidade do nosso grande, querido líder e presidente desta casa, deputado Agostinho Patrus, que tão brilhantemente tem conduzido os trabalhos desta casa, apelar ao colégio de líderes, apelar aos partidos políticos desta casa, que a gente deixe discussões políticas ou eleições do próximo ano, deixa isso de contexto de lado, isso não é mais importante nesse momento, o mais importante nesse momento é que nós possamos continuar a fazer o tão brilhante serviço que essa casa vem fazendo nesse período de pandemia, com tantas propostas, com tantos projetos de lei, com tantas discussões relevantes nessa casa, a CPI que foi instalada da Vale, tão brilhantemente conduzida pelos deputados que compunham aquela comissão, os projetos de leis aprovados em regime de urgência nesse período de pandemia por esta casa, pelo conjunto de deputados e a gente agora tendo a grande oportunidade de efetivamente tornar sonhos em realidades, tornar, fazer com que as decisões dessa casa possam reverberar num contexto político, social de grande importância para Minas e para os mineiros. Eu acredito muito que os mineiros confiam no trabalho desta casa. Eu acredito que os mineiros esperam na maior brevidade possível que nós possamos aprovar esse projeto do crédito suplementar do acordo da Vale. tão que é uma justiça está se reparando uma injustiça uma injustiça melhor dizendo está se reparando crimes cometidos nada se compara as mais de 200 vítimas 270 vítimas que se foram nada se compara as vidas perdidas nada qualquer investimento feito não trarão aquelas pessoas de volta mas é o mínimo que pode se fazer nesse momento para minimizar a dor dos familiares que perderam seus entes queridos o impacto ambiental ocasionado pelo rompimento da Vale os diversos prejuízos que essa que essa ocorrência trouxe para o estado de Minas Gerais do ponto de vista ambiental de vidas do ponto de vista socioeconômico do ponto de vista do equilíbrio fiscal das contas do estado de Minas Gerais que também foi muito prejudicado e atingido eu não estou preocupado com a eleição de 2022 porque se nós não votamos isso na maior brevidade de tempo possível alguém está ganhando com isso alguém perde e alguém ganha e quem mais perde é o povo de Minas Gerais quem mais perde é a população pobre quem mais perde são os menos assistidos quem mais perde são aqueles que precisam e dependem das políticas públicas do governo do estado de Minas Gerais então para eles e por eles nós devemos de forma urgente apreciar e avaliar neste plenário desta casa este projeto de lei do crédito suplementado acordo da Vale de 11 bilhões de reais eu tenho certeza que o conjunto de deputados trazem em si a sensibilidade social a sensibilidade do drama que o nosso povo está vivendo do impacto causado sobre a vida das pessoas das escolas sem alunos das crianças que estão sendo violentadas das diversas pessoas que estão sofrendo nesta pandemia de homens desempregados endividados e que não tem o que colocar dentro de casa a gente está falando aqui de crescimento econômico também de geração de emprego deputado Cleitinho que tão de forma tão brilhante e corajosa defende que se corrijam as injustiças que denunciam tantas ocorrências absurdas por má gestão do serviço público do erário público o que vossa excelência faz é o que deve ser feito mesmo apontar os problemas para que por meio deles se encontrem as soluções e é o que nós estamos fazendo neste momento há um grande problema no estado de Minas Gerais e a solução está no conjunto de deputados e deputadas desta casa essas são as minhas palavras senhor presidente eu agradeço muitíssimo pelo tempo disponível muito obrigado deputado carlos henrique com a palavra deputado bosco boa tarde senhor presidente deputado antônio carlos arantes através do qual eu cumprimento a todos os deputados aqui presente neste plenário e a todos os deputados e deputadas que participam desta nossa sessão de forma online de forma remota saudar também todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia por toda Minas Gerais afora e também os internautas que nos acompanham através das redes sociais da Assembleia de Minas Gerais quero fazer aqui também uma saudação também aos vereadores Marcelo Flávio Flávio Badu que estão nos nossos no nosso gabinete vereadores lá da nossa querida cidade de João Pinheiro que vieram nos visitar e ao mesmo tempo trazer até o nosso gabinete trazer até essa casa vários pleitos importantes daquela cidade e uma cidade que a gente tem o carinho a satisfação de poder representar aqui junto à Assembleia de Minas Gerais caro presidente caro deputado Dalmo Ribeiro caro Henrique antes de dar entrada aqui no assunto que eu fiz questão de pautar para esta tarde eu quero aqui também fazer coro as palavras do deputado que me antecedeu essa tribuna deputado Carlos Henrique a Assembleia de Minas Gerais sem dúvida alguma saiu na frente caro deputado Cleitinho com relação a todas as outras Assembleias de todos os outros estados aprovando propondo medidas importantes sobretudo no enfrentamento da pandemia do Covid-19 aqui votamos leis criamos leis importantes que estão hoje ajudando sobre a maneira o governo do estado ajudando as prefeituras a combater esse mal maior que infelizmente persiste persiste ainda ceifar a vida de milhares e milhares de pessoas e quero aqui ressaltar o último projeto idealizado pelo nosso presidente Agostinho Patrus que contou com a participação efetiva de todos nós deputados que é o projeto Recomeça Minas um projeto que vai propiciar a inúmeras famílias de Minas Gerais a receberem um apoio financeiro por parte do governo do estado para sua sustentabilidade porque nós sabemos que muitas são as famílias que hoje né acordaram sem um local para trabalhar e vão fechar o dia hoje sem saber o que comer porque esta é a verdade sem trabalho e sem alimento e portanto eu entendo caro presidente colegas deputados e deputadas que este projeto idealizado por esta casa sobre o comando do nosso presidente Agostinho Patrus com apoio do governo do estado ele vai de fato né atender mais de um milhão de famílias mas também vai oferecer uma perspectiva para aqueles empreendedores comerciantes donos de hotéis de bares que estão hoje com seus negócios fechados em virtude da pandemia e sem a menor perspectiva de reabrir estabelecimentos comerciais porque todos os recursos todas as reservas que estes empreendedores pequenos médios grandes tinham já foram gasto na iminência de tentar manter as portas abertas e manter os seus servidores lamentavelmente aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana e não é diferente nos nossos municípios e falo aqui das regiões e das cidades que eu represento que são milhares e milhares de portas fechadas lamentavelmente com a placa de alugue-se 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 isso sem dúvida alguma não reflete tão somente na vida desses empreendedores desses comerciantes mas isso reflete sobremaneira e de forma negativa na questão da economia do nosso estado e do nosso país e esse programa recomeça minas que vai imprimir vai oferecer esta possibilidade através da renegociação das dívidas com o estado ou seja daquelas empresas que tem condições né de acertar as suas dívidas com o estado de acertarem de uma forma mais amena e fazer com que o estado possa ter mais recursos para poder ajudar esses que precisam mais neste momento e aí fazendo aqui menção ao que foi dito aqui pelo deputado Carlos Henrique esse projeto que está tramitando na casa e que também está sendo cuidado com muito zelo avaliado analisado por todas as comissões por todos os parlamentares dessa casa que são os recursos advindos da vale vai fazendo aí mais de 36 37 bilhões mas no caso o projeto em tela o projeto que está nessa casa é de 11 bilhões que irá possibilitar ao governo do estado a retomada e a conclusão de cinco hospitais regionais isto é de extrema importância principalmente no momento de pandemia enfim esse recurso nós sabemos que vai possibilitar também ao governo a promover a recuperação de rodovias que estão intransitáveis no nosso estado e faço menção de várias aqui da região do Triângulo Sul Triângulo Norte do Alto Paranaíba são rodovias que estão sucateadas e não é de agora não não é agora de agora desse governo não que já vem há anos e mais anos de outros mandatos sem receber recurso para a recuperação devida dessas rodovias que hoje são de responsabilidade do DR e que tem agora a perspectiva de poder serem recuperadas quem sabe não na totalidade mas parte né o que vai realmente melhorar a vida também daqueles que dependem dessas rodovias para o escoamento da produção né e sem dizer deputado Carlos Henrique dos altos índices de acidentes que estão acontecendo diariamente nessas rodovias devido a precariedade dessas rodovias a exemplo da MG 255 e dentre várias outras então é nós precisamos de dar celeridade né a apreciação e aprovação desse projeto para que nós possamos conferir ao governo do estado esta condição de poder avançar e de poder usar esse recurso da melhor forma possível e que nós temos certeza que será usado então fica aí também essa nossa colocação e eu tenho certeza absoluta que pela sensibilidade pela liderança do nosso presidente Agostinho Patrus né isto vai acontecer com a maior brevidade possível mas caro presidente Antônio Carlos Arantes e caro deputados o que me traz também essa tribuna no dia de hoje é uma preocupação muito grande com o setor produtivo que tem segurado segurado e assegurado a economia desse nosso estado e desse nosso país que é o segmento agronegócio em especial aqui da agricultura e da agropecuária e nós sabemos que esse setor movimenta a economia do estado e do país mas também promove uma movimentação muito grande caro presidente na geração de emprego de mão de obra né porque são milhares e milhares e milhares de trabalhadores rurais que diariamente né estão deslocando as suas cidades das suas residências para ir para o setor rural para poder prestar aquele serviço tão precioso e importante do dia a dia daí chega até a nós várias manifestações grandes preocupações com relação ao decreto 48 121 que é o decreto que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiros não aberto ao público caracterizado como fretamento contínuo ou eventual e este decreto que regulamenta esse transporte no seu artigo segundo parágrafo décimo diz o seguinte veículo de aluguel veículo automotor de transporte coletivo de passageiros detentor de certificado de registro de licenciamento de veículo na categoria aluguel projetado e construído com a finalidade exclusiva de transporte de pessoas dotado de corredor interno para circulação com até 15 anos de uso contados a partir da data de fabricação do veículo constante no CRLV ou seja este parágrafo do artigo segundo do decreto 48 121 ele proíbe a prestação de serviço de transporte passageiro de ônibus de veículos de passageiro tipo ônibus com a idade superior a 15 anos e a maioria dos ônibus que prestam esse serviço sobretudo o transporte dos trabalhadores rurais são ônibus que ultrapassam a cidade mas que detêm toda a situação de segurança de acordo com as dispensões que são realizadas semestralmente e é um transporte diferenciado porque esses ônibus trafegam dentro das propriedades rurais dentro das lavouras em situações adversas então são ônibus que são realmente adequados para esse tipo de serviço e o impedimento a partir de agosto de acordo com esse decreto isso vai significar na paralisação da prestação de serviço sobretudo de serviços rurais então nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso temos recebido inúmeros prefeitos vereadores prestadores de serviços produtores rurais do Alto Paranaíba do Triângulo Mineiro Noroeste Mineiro que vieram muitos deles pessoalmente manifestar essa grande preocupação e para tanto nós estamos aqui então solicitando ao nosso governador Romeu Zema ao nosso secretário de infraestrutura secretário Fernando Massato para que realmente eles possam rever de forma rápida breve este decreto e possa alterar mudar este parágrafo décimo do artigo segundo para tranquilizar a classe dos trabalhadores e prestadores de serviços do transporte sobretudo dos trabalhadores rurais e eu tenho certeza absoluta caro deputado Cleitinho que pela sensibilidade do nosso governador e do nosso secretário Fernando marcado marcado e com apoio do nosso secretário de governo Ivo Eto nós haveremos de ter uma reavaliação desse decreto e uma mudança nesse sentido dos transportes de passageiros em Minas Gerais é o que eu tinha senhor presidente agradecemos a todos pela oportunidade e se Deus quiser em breve estaremos aqui trazendo assuntos também importantes que são peculiares do nosso dia a dia do nosso trabalho nesta casa muito obrigado deputado Bosco com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo que disporá de 10 minutos boa tarde senhor presidente boa tarde todos os deputados e deputadas servidores dessa casa e população mineira que está assistindo a gente pela TV Assembleia vem aqui vou subir aqui até enquanto não votei esse acordo da Vale estou sendo questionado por todo estado de Minas Gerais como eu atuo em todas as regiões toda hora alguma mensagem chega para mim na minha caixa de e-mail no meu whatsapp no meu gabinete a prefeita ali na porta da Assembleia perguntando quando a gente vai votar esse acordo da Vale a gente está falando aqui que o governador se eu não me engano em fevereiro ele esteve aqui na Assembleia fez uma celebração desse acordo da Vale e até agora a gente não conseguiu votar esse acordo eu deixo bem claro aqui para algumas pessoas entenderem eu não sou base acho que base é puxar saco porque está querendo alguma coisa em troca eu não sou oposição porque a oposição acaba querendo dividir para conquistar eu acho que todo político tem que ser independente o político tem que preocupar com o povo tem que estar aqui para subir nessa nessa tribuna aqui representar a população mineira então eu estarei sempre independente eu queria aqui fazer uma uma reflexão para os políticos porque não tem condição uma situação dessa até quem é oposição querer fazer oposição em cima desse acordo da Vale não tem condição não dá para entender o que está acontecendo aqui nessa casa a imprensa que a gente tem maior respeito por ela já está anunciando aqui perguntando que os deputados não querem votar esse projeto usou deputados então estou subindo aqui para falar que eu quero votar e se algum deputado estiver assistindo ou estiver aqui na casa quiser usar a parte aqui para falar porque não quer votar que é contra o acordo da Vale que vem aqui porque eu duvido que alguém vai ficar a favor da Vale vai ficar de joelho para a Vale a Vale fez o que ela fez aqui no estado aqui a gente vai passar a mão na cabeça da Vale gente pelo contrário a gente tem que fazer a Vale pagar a mais não era só 37 bilhões não aqui é para a gente aprovar aqui tem 11 bilhões que é onde o Carlos o Carlos Henrique falou aqui para hospitais regionais entendeu 5 hospitais regionais a gente passando por uma pandemia é de suma importância a gente votar esse projeto o mais rápido possível sabe faltando leito não sei se acontece no telefone de vocês ou no e-mail de vocês mas toda hora tem uma pessoa falando assim eu preciso de um leito eu preciso de uma vaga eu preciso disso preciso daquilo então assim esses hospitais é de suma importância para o nosso estado lembrando gente ele é regional vou dar um exemplo da minha cidade de Vinópolis vai contemplar 53 municípios ele não está contemplando só a Divinópolis não é o mesmo Casa Sete Lagosta é o Flotone entendeu então a gente precisa votar esse acordo como o Carlos aqui que é da mesa diretora já deixou bem claro que na questão não é da mesa diretora não é do nosso presidente o presidente quer votar eu já conversei com o presidente algumas vezes já falou para mim Cleitinho eu quero votar então o que está acontecendo aqui nessa casa aqui quem que não quer deixar votar suba aqui nesse plenário que fale para nós porque que não quer votar qual que é o problema se é com o Zema se é com a Vale se é com o povo mineiro porque não tem se é comigo porque eu acho que um desses acordos que vai contemplar não é só Divinópolis é 53 municípios não é para mim que graças a Deus eu estou aqui como deputado eu consigo pagar um plano de saúde para mim eu posso usar um hospital particular isso é para o povo entendeu porque precisa então eu queria aqui uma explicação entendeu porque não tem condição a gente está aqui falando eu estou nessa ladainha que já tem mais de um mês tem três meses que esse projeto está aqui lembrando que a nossa atribuição gente fiscalizar legislar e representar esse projeto esse projeto é para legislar é simples quem não quer votar esse projeto suba aqui me dá um questionamento porque não votar um projeto desse que vai beneficiar todo o estado de Minas Gerais inclusive vai gerar emprego a gente está falando de quase 300 mil emprego que vai gerar aqui dentro do estado de Minas Gerais com obras com infraestrutura então o Carlos Henrique aqui já disse parece que está o Carlos Henrique já até falou comigo aqui até falou na tribuna que está na comissão de fiscalização se eu não me engano o presidente é o Elitarkino então Elitarkino todo mundo aqui os 76 deputados que tem o maior respeito carinho por você então agilize isso para a gente junto com os membros das comissões a gente precisa votar esse projeto sabe a gente precisa dar uma resposta para a imprensa para a população mineira para todos porque eu não quero igual estava lá na imprensa falando deputados não entrem em acordo para votar o acordo da Vale eu não sou desses deputados não eu não estou no plural não eu estou aqui já subi aqui várias vezes já falei que estou apto a votar já entendi perfeitamente como é que é o projeto então cabe a nós aqui deputados aqui ter essa sensibilidade né esquecer a oposição como o Carlos disse esquecer a eleição ano que vem né esquecer 2022 a gente está em 2021 a gente está em plena pandemia onde pessoas precisam de leito aonde tem estradas que estão intransitáveis não tem como andar entendeu então a gente precisa urgentemente de votar esse acordo e o nosso presidente que fez um trabalho excepcional durante os dois anos dele agora e continua fazendo principalmente agora na pandemia conduziu muito bem essa casa aqui com projetos com ações né quer votar o nosso líder maior que é o nosso presidente Agostinho Patruz ele quer votar então quem que não quer votar aqui poderia subir aqui me falar pra mim quem que não quer votar porque eu quero votar o mais rápido possível então a gente pede que né carinho de todos quem está me assistindo também quem estiver online aí quem quiser usar a parte também falar Cleitinho eu sou a favor Cleitinho eu não sou a favor é democrático também é sim ou não eu até acho que devia acabar com a bistê acho que quem sobe aqui em cima que é pra votar sim ou não né você tem todo o direito de votar sim ou não se você não quer votar não quer votar a favor do acordo vote contra agora e tem a justificativa eu quero votar a favor e tem justificativa porque que eu quero votar porque esse acordo além de ajudar as famílias internizar as famílias vai ajudar com infraestrutura no estado de Minas Gerais com os hospitais regionais então eu já vim aqui sem brincadeira acho que já tem um mês que eu tô vindo aqui pra falar desse acordo lembrando que esse acordo tá aqui há quase três meses eu vou repetir tem três meses que tá aqui gente então tá na hora dessa casa da resposta pra sociedade pro estado de Minas Gerais a gente não vai ficar de joelho pra Vale não pelo contrário a gente tem que meter o pé na bunda da Vale a Vale a Vale que ela fez aqui no estado aqui sabe ela explorou o estado inteiro fez essas tragédias que ela fez que foi crime né foi crime então tá na hora agora tinha que pagar mais era só os 37 bilhões tinha que pagar um trilhão pelo que ela explora aqui o que ela tem de lucro olha o que ela teve de lucro ano passado esse ano então não tem condição de algum deputado aqui ficar a favor da Vale não a gente tem que ficar a favor do povo isso aqui esse acordo não é o Zemo qualquer outro governador que estivesse lá teria feito o acordo pra ficar do lado do povo então vamos esquecer a eleição vamos esquecer essa questão de partido também vamos pensar agora só exclusivamente no povo no povo que paga o nosso salário de uma parte o deputado Evita Arquínio foi citado de uma parte ou ele Tarquínio fala pra nós que já vai colocar pra votar vou te agradecer ali fica à vontade muito obrigado Cleitinho com a palavra o deputado Evita Arquínio deputado Cleitinho boa tarde os demais deputados presentes senhor presidente ontem o projeto de lei do Cleitinho viu deputado Cleitinho foi votado é porque as comissões não estavam funcionando agora estava com o prato intenso agora nós já colocamos em votação foi votado por unanimidade na nossa comissão certamente vai pra plenária agora agora o aspecto da Vale nós estamos aguardando a boa vontade do governo Romeu Zema a tratar dos termos do acordo não acorda estabelecer um acordo em termos em regras ou aqueles objetivos e prioridades que tem que ser acordado tá certo entre o presidente a Câmara a diretoria da Assembleia e os demais deputados os líderes pra entrar num acordo não é tão nós temos pressa mas pressa também ela atinge muitas vezes a qualidade do acordo pra que se faça justiça social justiça a todo o povo de Minas Gerais nós temos 853 municípios não posso esquecer não podemos esquecer de todos eles que isso aí é uma receita e se deixasse o governo ia gastar do jeito que ele pensa mas aqui existe existe o poder legislativo que não se curva muitas vezes aos mandos do executivo a boa política é a política do entendimento de espírito desarmado de alma inteira a gente precisa também muitas vezes modular as coisas e ter prudência a prudência é filha da razão e você ainda nesse entusiasmo isso é muito bonito em você essa alta afirmação mas ouça o seguinte experiência vale e eu penso muito em cada ser humano eu sei o que é sofrimento humano sobre todas as dimensões você também sabe mas vai aprender muito na Assembleia quando eu cheguei na Assembleia não tinha três poderes para mim eu só aceitava a gente estava acostumado só com o executivo mandar e agora não nós temos três poderes em equilíbrio em bom entendimento com a direção do nosso grande Agostinho Patrus que você falou que está trabalhando e todos os deputados aí não tem espírito armado não cada um procura o seu representar seu território mas nós também não podemos jogar pedra em companheiras se não eu te peço para que você data vênia com a sua permissão vamos conversar vamos eu não gostei não me pediu hora nenhuma para acelerar mas eu já acelerei está aprovado lá já está seu projeto agora o da Vale é uma coisa bem grande você não pode cobrar de repente isso não você tem que conversar com o presidente da Assembleia com os demais deputados e eu te aconselho você é um belo deputado vai progredir muito vai galgar posições mais altas mas vamos devagar com o Dorpo Santa de Barra obrigado pela compreensão por me ouvir e com humildade eu quero ser seu companheiro permanente muito obrigado deputado Evi um minuto tá bom seu presidente Eli muito obrigado pela resposta como você mesmo disse a gente tem que aprender muito aqui ainda graças a Deus eu quero aprender só as coisas boas as coisas ruins eu deixo pra pra quem quiser pegar as coisas ruins né e com toda a humildade do mundo né eu que tô com pressa não quem tá com pressa é o povo então assim a gente tá falando eu não faltei com respeito nenhuma hora com ninguém aqui eu só disse que eu quero votar como eu deputado fui questionado né perguntando por que que eu não votei ainda eu tô subindo aqui falando que eu tô apto a votar né eu acredito que como você disse aqui que é a boa vontade do governo como eu sei que o Gustavo Correia que tá no governo agora tá assistindo a gente o próprio Igor tá assistindo o que falta do estado também o que falta do governo então mande pra essa casa conversa tenha humildade conversar com o Gustinho e vamos unidos os poderes unidos né por mais que somos independentes né mas somos unidos votar o acordo da Vale porque eu sinceramente não é eu Cleitinho ou Carlos que tá com pressa não quem tá com pressa é o povo quem tá com pressa aqui ó meu telefone aqui toda hora pessoas me ligando aqui pedindo vaga no hospital e pra contemplar cinco hospitais regionais que tá aqui pra gente autorizar já tá pronto né a gente tá falando desse acordo que já tem mais de de hoje quando começou o rompimento de pomadinho que tá tentando acordar agora acordou e tá aqui nessa casa tem três meses não tá aqui tem três dias não tá aqui tem três meses tá aqui eu sei da minha função né então todo projeto que chega que eu estudo ele inclusive esse eu tô estudando e tô apto a votar seu presidente espero que todos os deputados votem a favor muito obrigado muito obrigado deputado do coitinho esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que for aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do redimento interno os requerimentos números 8.009 8.009 de 2021 da comissão de direitos humanos 8.018 a 8.021 de 2021 da comissão de segurança pública e 8.023 de 8.025 de 2021 da comissão de direito da mulher publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de agropecuária reunião extraordinária de 18 de 5 de 2021 e comissão de assuntos municipais de educação reuniões as reuniões serão extraordinárias no dia 19 de 5 de 2021 ciente publique-se pela ordem deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado caríssimo deputado Antônio Carlos Arantes cumprimento vossa excelência e quero manifestar a nossa satisfação e tenho certeza também que é de vossa excelência para anunciar e agradecer o BDMG na pessoa do nosso presidente Sérgio Gusmão de ter inclusive editado ontem importante digital para ajudar o setor de inovação tecnológica 20 milhões destinados ao setor das startups e para nós caríssimo presidente como autores da lei é muito importante esta lei eu e o deputado Antônio Carlos Arantes a longo tempo trabalhamos muito nela vários eixos pudemos ouvir todos os setores e foi sancionado pelo nosso governador e ontem o nosso BDMG já com edital já praticamente já publicado lança a importância de 20 milhões de reais para as pequenas médias empresas que possam garantir a inovação tecnológica tão importante para o desenvolvimento e para o enfrentamento dessa pandemia então fica aqui o meu registro com muita alegria no meio de tantas essas questões que estamos vivendo para agradecer muito ao BDMG por esse importante edital que vai facilitar a vida as nossas empresas no setor tecnológico do estado de Minas Gerais eu quero também mais uma vez manifestar a nossa satisfação o BDMG já está em uma linha de crédito destinado aos nossos municípios temos trabalhado muito nesta pauta temos 400 municípios já inscritos e agora foi prerrogado o edital até sexta-feira o último dia para que os municípios possam aderir ao financiamento do BDMG o BDMG faz parte de cada município BDMG com certeza é um pilar do desenvolvimento dos municípios em todos os setores na urbanização em construções em máquinas e efetivamente em vários gestos de desenvolvimento de cada município então temos ainda mais 300 milhões de reais disponíveis aos nossos municípios isto graças à competência de nosso presidente Sérgio Guzmão e toda a sua diretoria que foi lançada há pouco tempo os prefeitos aderiram sabem da responsabilidade da seriedade do BDMG e hoje de uma forma totalmente digitalizada não há necessidade de entregar mais documentos na beira inclusive do caixa do BDMG de protocolo absolutamente um processo ágil rápido para liberação de recursos para cada município então quero destacar os municípios ainda que não aderiram ao programa terão nova chance para que possam garantir o seu município nessa linha de crédito tão boa uma linha que possa realmente oferecer vários eixos de desenvolvimento quer do projeto urbanismo do saneamento do maquinário e também do desenvolvimento sustentável então faço esse registro com muita satisfação para agradecer essa linha de crédito aos nossos setores tecnológico como também o olhar que tem o BDMG numa parceria muito forte com os nossos municípios com as nossas microempresas ajudando cada dia mais nesse momento que o BDMG presta seus relevantes serviços eu acredito que será realmente um passo importante para cada município também possa ser continuar ser parceiro do BDMG para isto caro prefeito cara prefeita até sexta-feira é o último dia para que o seu município possa aderir nessa linha de crédito benéfica a todo o desenvolvimento do nosso estado quero parabenizar o governador Zema pela sua lucidez e assim que é importante ajudando os municípios que acelam a matem da sociedade e ao nosso presidente Sérgio Gusmão pela sua dedicação acima de tudo tão respeitada com toda a diretoria do banco e todos os servidores para que possa com certeza encaminhar os projetos dos municípios e com certeza novos investimentos serão feitos para Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro Silva pela ordem deputado Bartô presidente muito obrigado hoje eu vim aqui para poder pedir aos nossos ilustres colegas deputados todos eles uma vez que praticamente todos assinaram aí também a PEC considerando o volume mínimo de águas em Furnas e Peixotos para que a gente possa dar andamento a essa pauta hoje esse mínimo não está sendo respeitado e há de se fazer de ser respeitado assim presidente fiz um requerimento logo mais junto com o professor Cleiton e já disponibilizamos nos SISLEGES para que todos os colegas possam assinar também um pedido de providência para que o poder máximo de Minas Gerais o senhor governador Romeu Zema possa oficializar a Agência Nacional das Águas e Saneamento bem como o Ministério de Desenvolvimento Regional para que este mínimo que a gente foi aprovado aqui nesse mesmo plenário seja respeitado e assim que as águas tenham suas múltiplas funções e que possam novamente trazer alegria a todo o sul de Minas Gerais obrigado presidente e conto com o apoio de todos nossos colegas deputados que já assinaram e poderão agora mais uma vez contribuir aí para que esse projeto vá à frente obrigado a presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a ordinária de amanhã dia 20 às 14 horas com a hora do dia ser publicada foi desconvocada e aí A CIDADE NO BRASIL